1, 2, 1, 2 Tá todo mundo me escutando agora eu vou falar Meu nome é seu Francisco, todo mundo sabe, já me viu passar Eu vendo pão na carroça do meu irmão Eu vendo pão na carroça do meu irmão Quem não comeu pão com manteiga ainda não falou Todo mundo sabe aqui meu irmão é o que eu sou Eu vendo pão, não tô nem aí Tomo aguinha todo dia, quando tô cansado também tomo Você não sabe, então não vou é te falar Agora que eu quero vender 5 pão pra você É 5 pão baratinho, você vai ter que comer Como é com a manteiga? Hummm, que gostoso a manteiga Vamos todo mundo cantando essa canção Meu nome é seu Francisco, como vai, Julem? Tá todo mundo me ouvindo? Oi! Meu nome é seu Francisco, tá todo mundo me ouvindo? É! Eu vendo carroça, carroceiro eu sou Primo perdeiro, perdeiro, também pau sucessor Meu sucessor é pai do Paulo Pedreiro Como é que é pau do perdeiro? Chega aí, fala aí Oi menino, vem, vai, bom Eu quero vender, vendo as pedra Todo mundo sabe, eu vendo Todo mundo quer comprar, todo mundo quer comprar Volta pro seu Francisco então Meu nome é seu Francisco, sou menino bom Menino bom, que sabe como vende pão Vendo o pão que você come no dia de manhã Pois de manhã você tem que comer pão Vender leite não é mais minha profissão Eu vendo pão, agora não sou mais ladrão Ladrão, já fui, já fui sim É, eu era ladrão, mas não sou mais Agora todos os meus dias é acordar de madrugada E vender meu pão De manhã, o pão quentinho Feito pelo Pedrinho Pedrinho é meu primo É, não é o meu irmão Diria como todo mundo sabe como sou Diria como você pode ser como eu também sou As coisas são malucas como diria Francisco Francisco da mata, mata que matou todo mundo Que todo mundo que sabia cantava, cantava Eu vendo pão, eu vendo pão Eu vendo pão, pão quentinho Pra você e pro franquinho Eu vendo pão, eu vendo pão É pão quentinho Cês tão me ouvindo? Cês tão me ouvindo? Então tchau É, fui Bye